Gente, eu estou aqui em Brasília, mas como sempre, estou acompanhando tudo que acontece em Pernambuco. Muita chuva na região metropolitana do Recife e nós sabemos que, infelizmente, toda vez que chove muito no nosso estado, é sempre motivo de aflição, de apreensão. E já aqui em Brasília, nós estamos recebendo muitas demandas, em especial do bairro de Jardim Monte Verde. Faz um ano que as chuvas causaram muitos transtornos naquela região e famílias ficaram desalojadas. Foi o local em que morreu mais gente. Infelizmente, foram mais de 20 pessoas. Inclusive, eu estive lá com a minha equipe pisando na lama, onde acompanhei tudo de perto. E também estive sobrevoando o local, levando apoio com ações sociais e apoio espiritual também. Claro, a nossa igreja, Novas de Paz, lá em Monte Verde, ficou aberta para distribuição de alimentos, roupas, materiais de higiene. Enfim, eu quero dizer que faço questão de reafirmar o meu compromisso com o nosso povo pernambucano. A nossa equipe está trabalhando no Estado, com o nosso deputado estadual, o pastor Junitésio. Eu estou aqui em Brasília, cumprindo com o compromisso que eu assumi. Estamos destinando emendas para Jardim Monte Verde, investir em obras de contenção de barreiras, de encostas, aplicação de geomantas que têm uma durabilidade maior, entre outras medidas. Porque o nosso objetivo é cuidar das pessoas, é cuidar do nosso povo. Então, contem comigo.